Hoje eu vou te contar como um cigarro que você não acendeu e não fumou te afeta diretamente. E calma, eu não tô falando de quem convive com o fumante e respira fumaça sem querer. Eu tô falando de uma ameaça silenciosa dos cigarros que pouco a pouco a ciência começou a desvendar. Uma que a indústria não assume e quem leva a culpa são os fumantes. Quer um spoiler? Tem a ver com um dano ambiental gigantesco causado por um pedacinho do cigarro, mas que impacta diretamente na sua vida e no seu bolso. Mas por enquanto, eu quero te contar como tudo começou. Se nós estamos todos expostos a esse perigo oculto dos cigarros, foi graças a uma farsa que surgiu na década de 50 e se perpetua até hoje. Essa é a maior farsa dos cigarros. Fumar não é uma invenção moderna. Seres humanos já inalavam a fumaça da folha do tabaco há pelo menos 3 mil anos. Mas foi só por volta da década de 50 que esse hábito começou a ser visto como um risco para a saúde. Nessa época, os cientistas já alertavam para uma epidemia de câncer de pulmão, uma doença que até então era rara e não parava de aumentar. Começaram a pipocar estudos científicos, mostrando um maior risco de câncer justamente entre fumantes. O nosso amigo Lucrécio, que se tornou fumante na adolescência e nessa época já fumava 20 cigarros por dia, começou a ouvir sobre essa doença letal e entrou em desespero. Lucrécio se viu em um beco sem saída, viciado em cigarro, mas preocupado com a saúde. Foi quando um novo produto chegou aos mercados. O cigarro com filtro. O filtro é aquele material branco ou amarelo que preenche a ponta do cigarro, onde a pessoa encosta a boca. Ele fica ali entre o tabaco em brasa e a boca da pessoa, de forma que a fumaça tragada sempre passa por ele. Essa nova tecnologia supostamente filtrava a fumaça do tabaco queimado, retendo as partículas tóxicas que causam o câncer de pulmão. A indústria, claro, não economizou em publicidade e propaganda para divulgar esse novo cigarro que traria o mesmo prazer do fumo com menos riscos à saúde, olha só. Foi quando Lucrécio e milhões de fumantes no mundo aderiram ao cigarro com filtro sem pensar duas vezes. Foi assim que o cigarro deu a volta por cima no auge de uma epidemia de câncer de pulmão. Mas com o passar do tempo, o mundo descobriu que tinha caído em uma promessa vazia da indústria do cigarro. A ideia de filtrar os gases tóxicos liberados pela queima do tabaco seria até boa, mas era justamente a fumaça a responsável por levar uma quantidade absurda de aditivos que dão sabor, aroma e a própria nicotina até os pulmões. O que era perigoso na fumaça do cigarro e o que dava satisfação ao fumante eram essencialmente a mesma coisa. Diante desse impasse, as fabricantes tomaram uma decisão que selaria o futuro nocivo da indústria do cigarro. A opção que menos prejudicaria as vendas era um filtro que até retinha parte da fumaça, mas não o suficiente pra barrar substâncias tóxicas. O filtro, na verdade, até hoje não é capaz de prevenir o câncer de pulmão e não traz nenhum benefício à saúde do fumante. Ele coloca, inclusive você que não fuma, em risco. E é aqui que eu queria chegar. Pra muito além da fumaça, que é nociva, até pra quem não fuma, depois que o cigarro foi usado, a ponta que sobra junto com o filtro geralmente vai pro chão das ruas, praças, praias e outros ambientes públicos. Inclusive, me conta nos comentários como que chama esse resíduo aí na sua cidade. Eu tô curioso. Tem gente que chama de guimba, mas pra mim, que sou de Belo Horizonte, é bituca. Independente do nome, a verdade é que a bituca é um dos lixos mais descartados de forma irregular no mundo. 4,5 trilhões de bitucas são descartadas de forma irregular todos os anos. Na prática, cada habitante do planeta, fumante ou não fumante, tem os resíduos de 560 cigarros pra chamar de seus. E esses números, pessoal, são muito preocupantes. A bituca não é um simples lixo descartado incorretamente. Ela é um problema de saúde pública mundial. A indústria do cigarro, pra variar, nega as aparências e disfarça as evidências. Mas como dizem os poetas Chitãozinho e Chororó, chega de mentiras. Bora descobrir o preço que você paga pelo perigo das bitucas de cigarro. Quando criança, meus pais me ensinaram que eu não deveria jogar lixo no chão. Mas eu sempre via fumante jogando cigarro na rua, pisando pra pagar e deixando o cigarro por lá. Um dia, querendo criticar uma pessoa da minha família que fumava, perguntei pra ela Por que eu tenho que jogar o lixo no lixo? E você joga o cigarro no chão? Eu achei que aquela pergunta seria suficiente pra fazer a pessoa repensar o fumo. Engraçado como é que é a cabeça de uma criança preocupada com a saúde dos outros, né? Simplesmente me disseram que o cigarro não podia ser jogado no lixo porque pegaria fogo. E por anos, eu achei que jogar cigarro na rua fosse algo completamente aceitável. Talvez o que eu precisava ter feito era a pergunta certa. Você sabe pra onde vai essa bituca de cigarro que você acabou de jogar fora? Para pra pensar, sério. Apesar de parecer algo pequeno e inofensivo, as bitucas são exatamente o oposto disso por causa da sua composição. O filtro que tá ali dentro é um entrelaçado de minúsculas fibras de acetato de celulose, que nada mais é que um tipo de plástico. E por ser um plástico, o filtro do cigarro perdura por séculos na natureza. Todos os filtros produzidos desde a década de 50 ainda estão por aí. Quando exposto ao sol e à umidade, o filtro libera pedaços minúsculos no ambiente. São os famosos microplásticos, que têm menos de 5 milímetros e chegam a ter um milésimo de milímetro, ou seja, podem ser invisíveis a olho nu. Até aqui tá bem parecido com o que acontece com as garrafas PET, sacolas plásticas e outros plásticos descartados irregularmente. Só que o problema dos microplásticos do cigarro se agrava justamente pelo fato deles virem do cigarro. Como a fumaça do cigarro passa pelo filtro antes de ser tragada, o filtro vira um reservatório das mais de 7 mil substâncias do cigarro, incluindo nicotina, metais pesados, agrotóxicos usados no cultivo do tabaco, aditivos químicos adicionados na fabricação do cigarro e, no meio de tudo isso, tem pelo menos 50 compostos cancerígenos. E ó, se você nunca tinha pensado nisso, esse é um excelente momento pra você clicar no like aí embaixo. Uma bituca de cigarro é sim mais danosa pra nós e pro planeta do que outros resíduos plásticos só pelo fato de carregar substâncias tóxicas do cigarro e trazê-las mais pra perto de todos nós. Até Niterói, que é a cidade mais bem classificada em limpeza urbana do país, e Santos, a nona colocada no ranking, sofrem com uma contaminação significativa vindo das bitucas de cigarro. Ou seja, os programas de monitoramento da limpeza urbana precisam melhorar a detecção de bitucas como parte do lixo das cidades. Se elas estão em primeiro lugar e tem tanto cigarro assim, os programas não estão vendo isso. Pra piorar, cada microplástico da bituca do cigarro contendo essas substâncias tóxicas deixa um rastro de contaminação no ambiente. Um rastro que começa no lugar onde a bituca foi descartada e termina literalmente em qualquer lugar do planeta. Os microplásticos são carregados pelo vento, pela chuva, pelos rios, se infiltram no solo, em reservatórios subterrâneos de água ou vão pros oceanos. Um estudo brasileiro viu que a quantidade de microplásticos na água da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, já chega a 26 mil partículas por metro quadrado. Nem tudo é decorrente das bitucas de cigarro, claro, mas elas contribuem muito, já que elas representam simplesmente metade do lixo recolhido nas praias do Brasil. Isso é um perigo para os animais aquáticos que estão 100% do tempo em contato com esse resíduo. Ao que tudo indica, pessoal, o microplástico absorvido pelos seres vivos se acumula no organismo com o tempo. É um beco sem saída. Pequenos peixes que se alimentam de mexilhões estão comendo microplásticos indiretamente. Animais marinhos maiores que se alimentam desses pequenos peixes também. Quanto maior é a posição do animal na cadeia alimentar, mais microplásticos ele acumula ao longo da vida. Isso pode trazer problemas inflamatórios, reprodutivos e até comportamentais nos animais. Em particular, tem um grande animal que consome muito microplástico sem perceber através da alimentação. O ser humano. Se os microplásticos se infiltram na água e se acumulam nos animais, o resultado não podia ser outro, né? Eles também estão nos peixes e frutos do mar que nós comemos, no sal que tempera a sua comida e até no ar que você respira. E a consequência está aqui. Microplásticos já estão oficialmente na nossa corrente sanguínea, nos pulmões e até no leite materno. E os efeitos disso para a sua saúde são simplesmente imprevisíveis. Eu já contei muito sobre isso nesse vídeo aqui. A maioria dos resultados sobre os riscos dos microplásticos vem de estudos em animais e células humanas isoladas em laboratórios. Eles mostram que compostos liberados dos plásticos podem interferir na produção de hormônios e no desenvolvimento cerebral, causar inflamação e até reduzir a infertilidade. Mas não dá pra bater o martelo e dizer que é isso que está acontecendo no seu corpo agora. Quanto dos microplásticos do nosso corpo vieram das bitucas de cigarro? Qual que é a quantidade de microplásticos que nós podemos absorver de forma segura a longo prazo? Não sabemos ainda. A ciência ainda tem um longo caminho a percorrer. E no final das contas, quem recolhe esses resíduos tóxicos e arca com os danos ao meio ambiente? Você. É o seu imposto que está sendo usado para recolher e descartar os milhões de bitucas de cigarro que estão por aí. É esse tipo de conhecimento sobre o problema e as soluções que eu já vou te contar que podem realmente acabar com essa realidade complicada. Se você acredita nessa nossa missão de ocupar a internet com informações confiáveis para que todos nós possamos tomar as melhores decisões, você pode fazer parte dessa jornada se tornando um membro. A partir de R$ 2,99 por mês, você apoia a nossa equipe a continuar produzindo conteúdos e ainda recebe benefícios. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Bora falar sobre o que nós podemos fazer para resolver esse gigante problema das bitucas. Grande parte da culpa, ao contrário do que pode parecer a princípio, não é de quem fumou e jogou a bituca no chão. Se existe um responsável por todo esse transtorno, certamente é a indústria dos cigarros. Primeiro por introduzir no mercado uma fraude, divulgando que o filtro tornava o ato de fumar mais seguro. E segundo porque os fabricantes sabem muito bem que os seus cigarros contêm plástico e substâncias tóxicas. O mínimo que deveria ser feito era indicar claramente no rótulo que se trata de um produto que gera um resíduo tóxico. Mas não basta as pessoas saberem que o resíduo é tóxico. O Brasil precisa urgente de uma regulamentação que exija o descarte seguro de bitucas de cigarro, assim como nós fazemos com o lixo hospitalar, por exemplo. E nós até já temos uma política nacional de resíduos sólidos que regulamenta o destino de produtos contaminantes, como a embalagem de agrotóxicos e pilhas usadas. Essa lei prevê que a responsabilidade pelo descarte correto é compartilhada entre os fabricantes, distribuidores e os comerciantes, buscando a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. Além de diminuir a quantidade de lixo perigoso gerado no país. Que lindo, não é mesmo? Nós já temos uma estrutura legal. Mas falta aplicar políticas mais rigorosas, descrevendo com todas as letras que os resíduos do cigarro são tóxicos e devem ser tratados como tal, inclusive com a aplicação de multas para os fabricantes que não se movimentarem para garantir que isso seja feito. Seja incluindo comerciantes e distribuidores no recolhimento das bitucas, instalando lixeiras para bitucas nas cidades e custeando os postos de coleta especializados. Hoje, quem recolhe os resíduos de cigarro são os órgãos de limpeza urbana da cidade, custeados pela verba do governo. Ou seja, são os nossos impostos que pagam pelo recolhimento das bitucas. Quem deveria fazer isso e garantir a descontaminação do ambiente é a indústria que lucra com a venda dos cigarros, sabendo que eles são tóxicos. Agora, para realmente acabar com a contaminação pelos microplásticos do filtro, não tem outro jeito. Tem que proibir o uso de plástico nos cigarros. Simplesmente, não existe forma sustentável de lidar com o filtro do cigarro que vai perdurar por séculos no ambiente. Principalmente porque quem fuma, fuma várias vezes ao dia. Se é para produzir o cigarro, que seja sem plástico. Concorda? Me conta o que você pensa sobre isso. Essa discussão, pessoal, não é de hoje. Existem vários projetos de lei propondo soluções para o problema das bitucas e do plástico nos cigarros. Mas o processo da criação de um projeto até colocar a lei em prática é muito lento. Muitas vezes nem sai do papel se não tiver alguém para cobrar os políticos. Daí a importância de organizações como a ACT Promoção da Saúde, que trabalham duro para lembrar nossos governantes que o cigarro é um problema urgente. Se você quiser saber mais, o link para o site deles está na descrição. E se você quer ajudar nessa missão, manda esse vídeo no seu grupo de amigos e familiares para essa mensagem chegar mais longe. Quem sabe você não faz como o Lucrécio Criança e toca a mente dessa pessoa que está fumando hoje. E aproveita para assistir esse vídeo aqui, onde eu conto qual é o verdadeiro dano de uma outra indústria, a indústria dos ultraprocessados. Um grande abraço, rua, não é cinzeiro, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.